Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geovania Schaflock e bem-vindas no meu canal. Gente, hoje o vídeo vai ser uma resenha. Eu nunca fiz uma resenha aqui no canal, mas como eu quero colocar outras coisas aqui no canal, não quero deixar as coisas tão repetidas, porque virar rotina não pode. Então hoje eu vim fazer essa resenha desse shampoo da macadâmia e também da máscara que eu comprei, tá certo? Cada um foram 16,99 dólares, tá bom? Eu comprei na Marshalls. Eu acho que tem aí no vídeo de comprinhas que eu mostrei todos os dois quando a produção comprou pra mim. E a macadâmia, ela é muito boa essa marca, tá? O shampoo eu amo demais, principalmente pra quem tá procurando um shampoo que limpa profundamente o couro cabeludo e também os fios do cabelo, tá? Ele retira toda a oleosidade de verdade e também todas as impurezas do dia a dia, tá? Sem contar que o cheiro dele é muito, 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 muito gostoso. Eu tô apaixonada demais por esse shampoo aqui da macadâmia. Amei quando a produção me deu. O que me levou a comprar ele foi que eu assisti um vídeo de uma americana e o vídeo dela falava sobre recuperação de cabelo, sabe? E ela indicou esse shampoo aqui e a máscara também, tá bom? O shampoo, ele não é aguado, tá? Ele é bem espesso. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, ele é bem espessinho, tá bom? Ele não é aguado. Ele tem um cheiro muito, 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 muito gostoso. Ele deixa aquele cheiro no cabelo, sabe? Quando você lava o cabelo e fica aquele cheiro no cabelo assim maravilhoso que quando o vento bate você sente? Pois ele deixa isso. Desse jeito, o diabo do shampoo. E meu cabelo melhorou muito. Eu uso ele no momento, tá? Eu não tô usando outro shampoo, eu só uso ele. Agora sim, a questão da máscara, tá? A máscara, ela é, ó, já tá na metade. Ela é super espessa demais. Ela é espessa demais. Olha isso. Ela é espessa demais, 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 demais. E você, só com uma quantidade pouquinha, você já vê muita diferença. O cheiro é maravilhoso. Cheira aí pra você ver o cheiro. Cheira, minha filha. Cheira essa máscara. O cheiro é maravilhoso, tá? O cheiro é super duradouro. Eu juro como eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não, tá? Mas às vezes eu lavo dois dias sim e um não. Então, eu lavo dois dias não e um sim, quer dizer, gente. E ainda fica o cheiro do creme no meu cabelo. Eu uso mais ele pra hidratações profundas do cabelo. Eu antes usava no banho a máscara capilar por três. Não, a máscara capilar eu usava no banho, mas você tinha que deixar sete minutos a dez. Como eu não tenho muita paciência pra ficar tanto tempo assim no banheiro com o cabelo aí de molho, tá? Eu pegava aí, tô usando agora nas minhas hidratações mais profundas, que eu deixo por uma, duas horas no meu cabelo, tá? E eu realmente amo demais a máscara. Vale muito a pena o dinheiro. Aí no Brasil eu não sei quanto tá os produtos da macadâmia, não faço a mínima ideia, mas vale muito, muito a pena. Esse aqui é um pote de um litro, aqui é. E ele é assim com a estampinha verde e tem esses detalhezinhos todos aqui, a embalagem dele que é mostra de linda, tá certo? Ele é natural, óleo, tá certo? E ele é pra cabelos danificados, cabelos secos, tá? E, gente, super indico, ele não deixa aquele cabelo de palha quando você lava, porque eu não gosto muito de usar shampoo assim, é, mas... Esses shampoos de marcas, vamos falar assim, né? Porque toda vez que eu uso, deixo meu cabelo assim de palha. E eu não gosto quando o cabelo, quando o shampoo me deixa com o cabelo assim, um cabelo muito seco, muito, muito seco, muito duro. Eu não gosto, porque só fica normal se você passar o condicionador. Tanto que eu não tenho o condicionador, eu só tenho o shampoo e a máscara capilar, tá? Então, eu uso só o shampoo e meu cabelo já fica perfeito, já. Meu cabelo tá crescendo muito rápido, vocês viram quando eu cortei ele. Eu cortei ele por aqui, ó. Eu cortei ele por aqui, ele já tá desse tamanho, já cresceu isso aqui. Eu cortei ele bem curtinho. Tanto que a produção falou, ó, pro seu amor, teu cabelo já tá grande de novo. Pois é, porque já realmente ele tá crescendo muito, muito rápido. Tá super aprovado esses produtos da Macadamia, tá? Eu estou apaixonada por eles, com certeza eu não vou mais deixar de usar, porque realmente vale muito, muito a pena dele. Ele deixa os meus cabelos super hidratados, super hidratados, com cheiro maravilhoso. Eles deixam o cabelo super soltinho. Não deixa que ele... Não, quando eu lavo no outro dia, parece que eu ainda tô lavando. Isso aqui, isso aqui eu lavei o cabelo ontem. Isso aqui eu lavei ontem, olha como é que ele tá. Não parece, porque quando eu usava outro shampoo, eu... No outro dia, parecia que meu cabelo tava podre de sujo. Parecia que eu não tinha lavado um dia antes. Então esses da Macadamia não, ele já deixa esse efeito de cabelo limpo. Tá entendendo? Eles já deixam isso. E outra coisa que eu amo também, esse shampoo, que se você usa ele em pouca quantidade, ele faz muita, muita espuma no seu cabelo. Você não precisa encher sua mão de shampoo, porque ele rende muito, muito mesmo, esses shampoos da Macadamia, tá? E outra coisa também que é boa nesse shampoo, que ele é livre do sulfato, tá? O sulfato dele é free e também o para-peno. Também ele não tem, tá? E ele não danifica a cor do cabelo, de jeito nenhum, se seus cabelos são tingidos. Mas a especialidade dele, ele fala aqui que é pra cabelos secos e danificados, mas também pra todos os tipos de cabelo, tá, meu povo? Então eu super indico essas coisas da Macadamia, esses produtos da Macadamia. Essa máscara aqui é reparadora, construtora, pra cabelos secos e danificados também, tá? Eu também gostei muito da embalagem da máscara. Ela vem em todos esses detalhinhos assim, desenhadinhos. E também aqui, tá? Só que aqui é um plástico por cima, ó. Tá? E como eu disse, é muito cheiroso. O cheiro deles lembra um cheiro assim de natureza, sabe? Eles deixam assim aquela coisa bem relaxa, bem tranquila, né? Então, ele também não deixa o cabelo pesado, como eu já falei pra vocês antes. E não tenho nada que reclamar desses produtos da Macadamia. Muito, muito bom. Eu vou atrás de comprar o óleo. Quando eu comprar o óleo pra vocês, eu venho fazer a resenha também. Se eu não fizer no vídeo, eu faço a resenha lá no blog, tá? E, gente, não tenho mais nada que falar deles. Mas eu só queria mostrar pra vocês o quanto eu tô gostando desses dois produtos da Macadamia, tá? Da minha primeira resenha aqui no canal, né, minha irmã? E super, super indica esses produtos. Eu espero muito que quem já tem usado também tenha gostado. Se alguém já usou algum produto desse, coloca aí nos comentários pra eu ver, tá? E, gente, nada mais que eu tenho pra falar, tá? Essa é a resenha de hoje. É um vídeo bem rapidinho, bem ligeirinho, tá? Pra quem tem curiosidade sobre os produtos da Macadamia, se tem alguma dúvida. No meu cabelo, eles deram super hip, mega certo. Realmente tão recuperando meu cabelo, que as pontas deles estavam muito secas. E eu tô usando ele. Ele não tá deixando meu cabelo seco, não tá deixando meu cabelo pesado, não tá deixando meu cabelo feio, tá? Tô super amando esses produtos da Macadamia. Já faz mais de um mês e meio que eu tô usando eles. E estão perfeitos. Não tenho nada que reclamar, tá bom? Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje. A resenhazinha de hoje, tá? Eu espero muito, 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 muito que tenha sido útil o vídeo pra vocês. Então, gente, se gostarem do vídeo, coloquem um like pra mim. Se não estiver inscrito no canal, se inscrevam aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!